Faz 22 horas ou 20? É um horário massa, pô. O bagulho é você começar de noite, velho. Porque de noite não vai estar geral. Meu Deus, vazou? Meu Deus, vazou. E aí, meu perra, vamos? Caralho, vazou um bagulho aqui muito, boy. Que não podia vazar, porra. O que tu vazou? O quê? Eu acho que eu viajei, mano. O que tu viajou? O que tu falou? Pode parar, vai parar. Puta, que pariu, porra.